Top 10 trabalhos mais perigosos do mundo Construtor civil Uma profissão comum como essa é considerada perigosa pelo fato de normalmente trabalharem sob condições precárias sem equipamentos de segurança, aumentando o risco de quedas de lugares altos, descargas elétricas, explosões, entre outros. Removedor de minas Apesar de já terem máquinas que fazem esse tipo de serviço, algumas missões necessitam ser feitas por pessoas. Desarmando tanto minas submarinas quanto terrestres, os riscos desse trabalho são claros. Pescador Náufragos e acidentes com equipamento são alguns dos fatores que deixam essa profissão perigosa, além das condições de serviço durante a noite, sob chuva e temperaturas extremas. Lenhador Com os riscos maiores quando estão trabalhando em montanhas por causa de desmoronamento de pedras e quedas de árvore, há perigo também no transporte dos troncos com cargas pesadas e estradas perigosas. Alvo humano Apesar de acharmos incríveis as apresentações, o fantástico se deve pelo alto risco do espetáculo, como poder ser atingida por uma faca se machucando gravemente e até levando à morte. Minerador Trabalhando em lugares escuros e sufocantes, com altos riscos de contraírem doenças respiratórias, como silicose, ou então desabamentos e soterramentos como o que aconteceu com os mineradores no Chile em 2010, que ficaram 69 dias presos. Domador Domador de leões Animais, mesmo depois de serem treinados, são imprevisíveis, e acidentes entre domadores e leões são comuns em circos com diversos vídeos como prova rolando na internet. Luta Com crocodilos Em um zoológico na Tailândia, existe um show com crocodilos onde os apresentadores praticamente hipnotizam os crocodilos, e, no final, colocam a cabeça em sua boca. Eletricista de helicóptero Como se só o fato de ser eletricista não fosse perigoso, esses corajosos também têm que lidar com o fato de chegar nos fios de alta tensão de helicóptero, aumentando ainda mais os riscos de acidentes. Limpadores de janelas Medo de altura não é um ponto positivo, já que esses caras têm que se pendurar em arranha-céus muito altos para conseguirem deixá-los limpos. Limpadores de janelas 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 Limpadores de janelas